Tinha um sofá mais afastado, eu sentei assim, e eu olhei pra frente, tinha uma rachadura na parede, enorme, assim, né? Eu falei, caraca, cara, um hotel... Aí eu tinha, tava eu e um médico amigo meu, aí eu olhei pra ele e falei, pô, doutor, aquela rachadura, um hotel cinco estrelas desse, né, com uma rachadura desse tamanho aqui na frente do sofá, né? Aí ele olha pra cima e falou assim, cara, e aquela teia de aranha ali? Na esquina do teto uma teia de aranha enorme, assim? Aí, obviamente, ninguém sentou ali, né? Ninguém parou pra ter aquela experiência de sentar no sofá. Eu falei, não aguentei, né? Já tinha tomado uma, eu falei, cara, falei pra mocinha que tava, me sima o gerente, por favor. Eu falei, senta aqui comigo, cara, eu não consigo, cara, não te falar isso, porque, cara, eu quero o sucesso de vocês, eu tô vendo que o negócio é um hotel bom, mas senta aqui comigo, o que você tá olhando? Aí o cara olhava assim, falava, tô olhando uma escada. Eu falei, não, um pouquinho mais pra baixo da escada, tô olhando as plantas. Eu falei, não, um pouquinho acima das plantas. Não sei. Eu falei, caraca, cara, como que você não tá olhando esse negócio aqui? Pô, eu achei que era uma sombra. E, na verdade, o nosso negócio é cheio de detalhes. A gente tá lá pra ajudar. E acho que é muito importante dentro desse negócio de gente, que, inclusive, é um tema super importante dentro da diretoria de gente de gestão, essa cultura de abertura, uma cultura de você conseguir poder falar, criar todo o ambiente, pra falar, cara, tá com a rachadura lá em cima. Puta, eu não vi, tá bom, tá tudo certo, cara. De tomar aquilo como melhoria. Isso, olha e resolve a rachadura. A gente tá aqui pra fazer o melhor de nós e o melhor da companhia todos os dias aqui. Cara, resolve a rachadura. Precisa de mim pra resolver, você me chama. Fala, Food Nation. Antes de começar o papo de hoje, eu quero falar sobre os nossos parceiros. Você sabe como a criação de conteúdo é importante pro sucesso de um negócio gastronômico e é por isso que você não pode confiar uma parte que é importante do teu negócio pra quem não entende de food service. A SuperSau é uma agência em marketing que é especializada para restaurantes. Com a estratégia de conteúdo certa, eles fazem bares e restaurantes baterem recordes de vendas. Você já imaginou o teu estabelecimento lotado sendo o lugar mais desejado aí na tua região? Então, se você quer resultados como esse para o teu negócio, acessa aí o QR Code e informa o cupom FFN. E aí você vai receber um diagnóstico gratuito do marketing do teu negócio. Você sabe dizer, de bate e pronto, quais são os números da tua operação? Se você não sabe responder essa pergunta com segurança, você deve conhecer o BPO financeiro da Voxel. Com a Voxel, você vai ganhar clareza, você vai ganhar mais segurança nas suas decisões, você vai acessar indicadores cruciais como CMV, fluxo de caixa, DRE do teu negócio, ter o controle dos seus números, permite que você foque naquilo que realmente é importante, que é o crescimento do teu restaurante. Acessa aí o QR Code e informa o cupom FFN50 e aí você garante 50% off na implantação. Fala Food Nation, esse é o podcast dos donos de restaurante. Hoje a gente vai falar como você pode construir um império multimarcas de restaurante numa cidade como São Paulo. E se você domina este assunto em São Paulo, quer dizer que você domina este assunto em qualquer lugar do país. E para isso a gente está trazendo hoje um especialista no assunto. Ele é o CEO, o Chief Executive Officer, chique, né? O presidentão, o cara que manda. O DPT, o dono da porra toda. Do, da CTC. Vulgo Companhia Tradicional do Comércio. Talvez você não consiga ligar o nome à pessoa, mas certamente você já ouviu falar, você que é de São Paulo, com certeza, você que anda muito por São Paulo, com certeza também, de marcas como Pirajá, Astor, Original, Bar Original, Braselétrica, Subastor, o que mais que a gente está falando? Câmera. Cara, um monte de marcas super conhecidas em São Paulo, um grupo que cresce a cada dia. João, super bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria já te mandar direto um tiroteio de perguntas, mas antes eu quero que você me dê um contexto. Eu falei corretamente, faltou alguma marca neste hall, e eu queria que você me desse um contexto sobre o escopo, para que a galera saiba com quem a gente está conversando. Quer dizer que não é pouca coisa, não. Qual o escopo, assim, número de funcionários, número de lojas, como tem crescido, quais são as marcas que a gente está falando efetivamente? Dá um panorama geral para a gente, antes da gente começar com o nosso tiroteio. Boa. Bom, primeiro, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Obrigado, Politi, pelo convite. É um grande prazer poder falar de restaurante, um grande prazer poder falar aqui de gestão de restaurantes. É um tema que a gente sabe que é super complexo, ao mesmo tempo que anima a gente. É muito gostoso estar aqui no meio desse setor. Muito gostoso eu poder também ser o CEO. Você sabe que esse nome é até difícil. Eu tenho um pouco de dificuldade, até às vezes quando eu vou falar, já dando uma informação, hoje a companhia tem 1.500 funcionários. Então, muitas vezes eu faço eventos, ou então certas, não palestras, mas que eu estou junto com essas 1.500 pessoas, seja presencialmente, seja também online, ou seja o híbrido que a gente faz. Tem algum momento que junta os 1.500? Os 1.500, não. Junta, só que não fisicamente. Ah, bom, não dá também, né? Porque se tivesse que juntar, você ia ter que fechar todos os restaurantes. Ia ter que fechar. E a gente faz as nossas casas. Eu falo, as quintal, que é a maior delas, a gente põe 300 e já fica completamente lotado com gente de pé. E às vezes eu falo, vou me apresentar. Então, eu sou o João Adas, eu sou o CEO. E muita gente, Chief Executive Officer, né? Não sei... Aquele cozinheiro que está lá na cozinha desde que nasceu, né? Chief Executive Officer, né? Mas na verdade, eu sou diretor-presidente. Eu estou há seis anos na companhia. Eu entrei como um diretor financeiro na companhia, há um pouco mais de três anos. Eu estou aqui liderando toda a parte, toda essa linda companhia que eu estou há mais de seis anos aqui. Então, esse é um pouquinho de mim. E falando um pouco agora da companhia. O Politi falou praticamente todas as marcas. A gente divide a nossa companhia em quatro unidades de negócio, tá? Então, eu tenho uma unidade que a gente chama de Botecos. Os Botecos, eles têm o original, que é o primeiro, que foi aberto lá em 96. Então, daqui a dois anos, a gente completa 30 anos de jornada. O original completa 30 anos de jornada. O original, o Câmara Fria. Moema, né? Que foi o primeiro. Moema, na Graúna. Então, lá foi o primeiro, num lugar, inclusive, super inusitado. Que não era como, por exemplo, a Vila Madalena, que é um centro de bares. Então, o original abriu lá em agosto de 1996. Na época, não era. Hoje em dia, é muito, né? Moema é muito... Hoje é. Moema tem bastante coisa. Inclusive, a própria Graúna, que é uma rua relativamente calma, residencial. Também, a própria Graúna, ganhou alguns bares e restaurantes ali. O outro é a Brás. Então, a gente tem a Brás também ali a poucos passos do original. Então, a rua acabou ganhando também uma vida. Não tenho dúvida que o original foi mega importante para conseguir trazer... Isso na categoria bar. Isso no bar. Então, você tem o original, você tem em cima o Câmara Fria. E você tem também a maior marca hoje de botecos hoje, que é o Pirajá. Então, inclusive, acabou de ganhar prêmio... O prêmio de melhor bar para ir em grupo na Folha, recém agora. Essa semana. Essa semana, exatamente agora. Então... Parabéns. Isso, obrigado. Esse aí é o nosso grupo de botecos. Hoje, o Pirajá é o maior deles. A gente está com 12 unidades do Pirajá. Uma coisa curiosa do Pirajá é que ele é um bar. Ele tem hoje 5 unidades em rua e tem 7 unidades em shopping. Então, ele também é um bar, mas que no fundo ele se tornou um player aí de casual dining dentro de comida brasileira, que hoje ele opera em mais shoppings do que rua, essa marca. Então, hoje... Ganhou em qual categoria o Pirajá? Bar para ir em grupo. Então, hoje ele é o melhor bar para ir em grupos dentro dessa... Desse da Folha que acabou de sair. Então, você tem essa unidade de botecos. É uma grande unidade hoje. A segunda, você tem a Brás. Então, você tem dentro a Brás Pizzaria, que foi onde tudo começou. Você tem a Brás Tratoria. E também a Casa Brás. A Casa Brás foi onde começou a primeira tratoria, que é lá no Cidade Jardim. A gente tem há 10 anos essa casa. A Casa Brás eu não conheço. E temos hoje mais 3 Brás Tratorias. A Casa Brás tem 10 anos? Tem 10 anos. Tem 10 anos a Casa Brás. E você tem as outras 3 unidades que tem aí menos de 2 anos. Que a gente abriu o nosso projeto de expansão dentro de tratorias. É uma Brás que funciona. É uma Brás além da pizza. Então, ela funciona à noite e funciona à dia também. E você tem a Brás Elétrica terminando a Família Brás, que a gente chama. Nessa segunda unidade de negócio. Depois você tem... Você comem todo o Astor e o Subastor. A gente tem os restaurantes Gastro. Então, você tem o Astor, o Subastor. Dentro também tem uma loja lá no Farol Santander, que é o Bar do Cofre. Que é no Subsolo. Que é onde era ali o Cofre do Banespa. Ele é muito doido, né? É muito legal. Quem não foi, eu super convido aqui. Porque é uma experiência única que você tem. Você entra literalmente. Onde era o Banespa. Devem ter pessoas que nem sabem o que era o Banespa. Mas o Banespa, que era um banco estadual de São Paulo. E você entra onde estava as salas do Cofre. E o bar fica dentro. Tem uma sala que é a sala que você vê o Cofre. E tem ali os outros ambientes também. Que fica no entorno. Exatamente no Subsolo. Que hoje está dentro do Complexo do Farol Santander. Então vale a pena a experiência. É meio espiquise ali, né? É um espiquise total. Você chega, tem o prédio do Farol. Então você tem que descer uma escada. E quando você chega, você se depara com um bar completamente distinto. Completamente de experiência única. Que vale, pelo menos uma vez, visitar o Farol. E também tomar um drinquezinho lá no bar. Mas ele está dentro dessa categoria do gastro? Tá, porque no fundo ele é o bar do Cofre pelo bar e sub-astro. Então no fundo a carta toda que você encontra lá é do sub-astro. Então no fundo ele é um sub-astro. Só que ele tem essa denominação diferente por estar num lugar completamente diferente do que é no Farol Santander ali. E você tem o Sibra Serri também dentro dos restaurantes gastro. Que hoje a gente conta com quatro unidades. Então essa acompanha a unidade de restaurantes gastro. Que a gente segmenta elas por ter uma proposta mais abrangente. E por ter ticket médio maior também do que as nossas outras unidades. E por fim, a gente tem a unidade de burger. Que é a lanchonete da cidade. Então a gente tem cinco casas. Que a nossa lanchonete também está aí. Ela completa 20 anos esse ano. A gente vai soltar uma campanha nas próximas semanas. Começamos já a soltar alguns teasers. Mas uma grande campanha com mudança de cardápio. Relembrando um pouco do que foi a lanchonete. Então a lanchonete é a nossa última, quarta e última unidade de negócio. Então isso compõe as nossas 53 hoje operações que a gente tem. Especialmente em São Paulo. Como você comentou, a gente está praticamente em São Paulo. O que não é em São Paulo? A gente tem uma Brás Pizzaria lá no Jardim Botânico no Rio de Janeiro. E a gente tem hoje duas casas em Campinas. Que é uma Brás e um Pirajá no Shopping Dom Pedro. Uma Brás de rua no Cambuí. E um Pirajá no Shopping Dom Pedro. Então isso compõe as nossas 53 operações hoje. É interessante quando você fala... Uma tem 20 anos, outra tem 35. Cara, eu acompanhei todas. Porque eu sou de São Paulo. Eu moro na Vila Madalena. Durado, pertinho, duas quadras do Astro. Frequentei todos esses. Eu frequento todos esses. E quando você fala 20 anos, eu falo... Caraca, como eu estou velho. Porque eu acompanhei todas. Cada uma dessas operações eu acompanhei. Passou. É muita história. Mas acho que uma coisa que também o grupo preza muito, a gente preza muito, é criar uma marca. A gente sabe como isso no setor de entretenimento e restaurantes não é simples, né? A gente cria uma marca que tenha longevidade. Acho que isso a gente sempre tem esse DNA, tem esse pensamento na cabeça. Se eu for fazer qualquer empreendimento, quais são os pilares que dão a longevidade? Por que ele vai durar pra sempre? A gente gostaria, óbvio, nem sempre isso é possível. Mas de isso durar pra sempre e de fazer com que as bases montem e deem esse corpo pra que a marca ou a loja dure pra sempre. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer esses investimentos, porque eu tenho dúvidas da longevidade, o que isso vai durar pra sempre. E a gente tá aqui na rua quase há 30 anos. Não tenho dúvidas também por ter esse pensamento, por ter essa disciplina de querer fazer as coisas durarem bastante. Tem alguma dessas marcas ou alguma das marcas que já passaram pela companhia tradicional foram eliminadas por não ter longevidade? Teve uma que foi não por não ter longevidade, mas teve o Botagalo, que ele abriu, ele durou pouco tempo. Ele fechou em 2013, se eu não estou errado. E abriu em 2011, foi de 11 a 13, se eu não estou errado. Mas foi por um motivo que ele tava lá no Itaim. Era atrás do prédio da Dacon ali, não era? Exatamente, e o que aconteceu, eles simplesmente compraram terreno e subiu uma torre, e aí fechou o bar. Não era pela não longevidade do conceito. Mas não era pela não longevidade do conceito. Foi a única marca que veio e foi, e simplesmente tomamos a decisão de só não abrir outro. Sim. Mas não foi pela longevidade. E volta e meia, ainda surge... Será que aqui a gente não abre o Botagalo? Então, essa foi a única marca que fechou. E a gente teve lojas que, no meio da pandemia, a gente fechou também. Sim. Mas são mais lojas dentro de grupo. Exatamente. Tá. Deixa eu te perguntar. Esse... Essa divisão que você faz em quatro unidades, você falou que tem a unidade de butecos, tem a unidade de Brás. Brás em si é uma divisão do grupo, mas que tem um monte de coisas. Tem o Brás, que é pizzaria, tem o Brás Trattoria... A Trattoria é elétrica hoje. Tem a elétrica e tem mais alguns... E tem a Casa Brás. E a Casa Brás. Sim. Que, no fundo, a Casa Brás é mais uma trattoria que tem alguns artifícios ali de premiums. Mas tudo isso fica dentro do guarda-chuva Brás. O Brás é uma unidade de negócios. Exatamente. O Brás é uma unidade de negócios. Família Brás. Aí o gastro é outra unidade de negócios e o burger é outra unidade de negócios. Então, é dividido em quatro coisas. Como que é o seu rolê? O rolê... Eu queria te fazer duas perguntas iniciais. Primeiro, eu quero entender direito essa estrutura aqui. Se você tem um diretor para cada uma dessas unidades, como que funciona a questão de gerente. A gente vai discutir bastante sobre isso. Porque, pô, a conversa com você é interessante. Porque tem muita gente que está nesse rolê, muitos empresários, de crescimento. Há muita gente pensando em crescimento. E, gente, eu mesmo tenho mentorados que estão lá com 10, 12 unidades. Tem 25 unidades e os caras estão pensando em como se organizar. Como se organiza uma empresa para gerenciar e para expandir num número de conceitos, cara, diferentes. Com diferentes conceitos. Tem empresas que crescem em conceitos iguais. É um modelo de negócio. E o cara cresce em um milhão de unidades mantendo aquele conceito. E você tem a sua empresa, que você tem vários conceitos crescendo ao mesmo tempo. E que, imagino que deva ter os seus desafios particulares, diferentes dessa outra marca, que você cresce com uma única marca. Enfim, aquele conceito, eu acho até mais aborrecido, né? Porque é um único conceito, uma única marca. Você fala, pô, que coisa mais chata, pô. Por outro lado, você deve ter mais desafios, mais problemas. Você, como CEO do grupo, antes de mais nada, quais são as suas responsabilidades de um CEO de um grupo com 53 lojas? O que você faz, exatamente? Se eu tivesse que falar assim, pô, me resume as suas responsabilidades como CEO do grupo. Quais seriam? Bom, então, começando por isso, né? Então, hoje, acho que número um de tudo, eu tenho responsabilidade pelo crescimento do grupo. E crescimento não é só ficar abrindo loja, né? A gente sabe que crescimento não é só isso, mas crescimento significa todo o corpo que você tem hoje de lojas, como é que ele vai fazer um real a mais amanhã versus o que ele fez hoje. Então, minha responsabilidade principal hoje que eu tenho aqui é como é que eu vou trazer o crescimento, e dentro dessa questão de crescimento, existe a sustentação da força de cada uma das marcas que hoje já está dentro do nosso portfólio. Então, isso eu gasto bastante tempo hoje discutindo marca, discutindo alavanca de vendas, discutindo entrega de experiência nas lojas, porque a pessoa só volta, é só pensar, né? Todo mundo que está aqui, você só volta num restaurante, você tem trilhões de opções para ir hoje. Você só volta... Em São Paulo, então? Em São Paulo, então, trilhões. Porque você teve uma boa experiência. Então, a gestão dessa experiência faz parte, eu estou colocando aqui dentro dessa caixinha de crescimento. Como é que eu vou trazer o próximo real para dentro da companhia? E aí tem algumas alavancas que eu citei aqui. Então... De duas maneiras, número de lojas e faturamento por loja. E faturamento por loja, exatamente. Então, acho que a primeira grande coisa que eu coloco aqui, que eu sou responsável hoje, é essa gestão do crescimento. A segunda grande coisa, pessoas. Hoje, uma companhia, como eu falei, que tem 1.500 pessoas. E o nosso setor vive de gente. E eu acredito, tirando, obviamente, aí você pode separar a gente, acho que é uma coisa importante que eu acabei não falando para você. Eu não opero hoje no fast food. Então, todas as minhas marcas têm atendimento em mesa. Tirando a Brasa Elétrica, que é a única que não tem. Mas a gente está fazendo, inclusive, pilotos para no futuro até potencialmente ter. Não tem atendimento em mesa, mas tem um atendimento ativo. Tem um atendimento ativo. Mesmo que não seja o atendimento em mesa. Eu vejo as pessoas ali circulando, estão ali ajudando. Pois é, exatamente. Então, tem todo, ainda tem, mas o resto, todas são atendimento em mesa. Então, para mim, ou seja, eu dependo bastante de gente. O meu principal ativo hoje na companhia é gente. Sem gente, eu não executo atendimento. Sem gente, eu não entrego experiência. Sem gente, eu não consigo fazer a gestão interna de todos os temas, finanças, processos, compras. A gente sabe que o setor é todo cheio de detalhes. Então, a segunda coisa que eu gasto bastante tempo também, e que eu sou responsável hoje, é pela gestão de pessoas e suas respectivas áreas, departamentos, como que elas se dividem, como é que eu crio ou não crio hierarquias, como é que eu crio desafios, responsabilidades, e como é que eu deixo as pessoas, cada uma delas, com tesão de estar aqui dentro. Porque, de novo, a gente sabe hoje como o mercado de gente é também super competitivo, e a gente tem que brigar para ter os melhores e gastar tempo para ter os melhores. Engajadas que vestem a camisa, que são bem contratadas, que você consegue reter, que são empolgadas com trabalhar com você. Exatamente. É um puta desafio. É um puta desafio. E isso hoje, na minha posição, fazer essa gestão de pessoas é uma baita responsabilidade que eu tenho hoje aqui dentro. Então, são essas duas vertentes. Crescimento de pessoas, você considera as suas duas principais responsabilidades. E eu vou falar da terceira aqui, terceira e última. Além, claro, também que eu tenho que fazer a gestão dos sócios. Tem sócios que... Então, hoje eu trabalho para os donos da companhia. Mas a terceira, queria colocar a terceira, principal e última, é como é que eu faço esses negócios. Deixar em dinheiro no final. A gente sabe que o mercado parece sempre, né? Que um dono de restaurante sempre está nadando em dinheiro, a loja está cheia, parece que sai rios de dinheiro ali dentro. E quem já se aventurou a meter a mão nesse negócio, a gente sabe que não é bem assim. Então, fazer cada negócio... Eu brinco até... É um negócio de imagem pequena. É um negócio de imagem pequena. Não é igual o supermercado, vamos combinar, mas é de imagem pequena. Mas eu até coloco dentro, um supermercado é um varejo alimentar. A gente não deixa de ser um varejo também. Até brinco que o... E também acho que alguns já devem ter ouvido disso. O restaurante, ele é uma mistura de um varejo com uma indústria que você tem que ter serviço junto. Sim. Então, ele é tudo junto. É uma fábrica onde o cara almoça e janta dentro da sua fábrica. Almoça e janta dentro da minha fábrica, eu tenho que entregar... E se o produto sai errado, o cara está lá olhando tudo. Puta, e se ele sai produto bom, mas alguém entregou... O atendente, por acaso, entregou de alguma forma ou foi rude com o cliente ou por qualquer motivo, também não ficou bom. Então, fazer dar dinheiro esse negócio que tem bastante complexidade e é um varejo e as margens não são altas, também é um grande pote que eu estou colocando aqui de responsabilidade minha e olhando, obviamente, esse hall todo de marcas que hoje a gente é uma companhia multimarcas. E como você divide a sua semana típica? Não é uma semana típica de um CEO de uma empresa como essa. Você falou que tem quatro coisas, né? Você colocou três coisas, mas você colocou uma quarta, que é a gestão dos sócios, que é interessante também, né? Porque você tem que fazer a gestão dos sócios. Mas você falou em crescimento, você falou em pessoas e você falou em lucro, em rentabilidade, em última linha. Então, você tem a primeira linha, que é o faturamento, você tem a última linha, que é o resultado, e você tem o meio do caminho todo, que são as pessoas, né? Que fazem subir a primeira linha e fazem subir a última linha, né? Fazem reduzir a linha do meio, né? Que é a linha dos custos e das despesas. Como é uma semana típica de um CEO numa empresa desse porte? Boa pergunta. Nem sei minha semana típica, não estou brincando aqui. Eu vou falar mais sobre isso, porque as semanas são bem diferentes. Você estrutura? Você é um cara estruturado? Sou. Você é um cara que chega na sexta-feira e fala assim, vou planejar minha semana seguinte e bota na agenda os bloquinhos de horário para fazer tudo e respeita esses bloquinhos de horário. Eu vou te falar que eu não era, tá, Polite? Eu não era, mas eu aprendi que eu tenho que ser. Porque se eu não for, para mim, esse negócio é um negócio também que é um negócio que depende de consistência. Não é ruim quando você vai, às vezes, num restaurante, você... Que excelente experiência. Chega no outro dia, puta, foi uma porcaria. Aí chega no outro, tá bom de novo, depois porcaria de novo. Então, para mim, essa organização, disciplina e faz tocar o bumbo todo dia e todo dia esse negócio ter consistência e entregar como você deseja é importante. E isso não é diferente da minha gestão. Porque se eu não faço a gestão assim, pode ter certeza de uma coisa. Você está dando o recado que... Eu estou dando o recado que isso não é importante. Então, eu estruturo sim. Então, por exemplo, eu tenho uma reunião com todos os diretores que eu tenho pautas super determinadas para cada semana, para o ano todo, tá, para o ano todo. Pode mexer? Claro que pode. Mas para o ano todo, toda segunda-feira de manhã. Então, toda segunda-feira. Todos eles juntos? Todos juntos. Fisicamente? Fisicamente. Sempre presencialmente. E a gente sempre vai, na sequência, almoçar em uma das nossas lojas e com um olhar que não é almoçar para almoçar, eu quero ver como está sendo a entrega da experiência e a gente vai flutuando, loja em loja. Então, isso é uma coisa que eu faço. E a gente muda os dias também. A gente faz, basicamente, nas segundos, mas tem dias que a gente vai para... Faz a tarde ou os outros dias para ver operações à noite. Porque o nosso negócio não funciona somente em segunda no almoço. Vão todos os diretores da mesma unidade almoçar? Todos os diretores. Todo mundo junto? Todos os diretores da companhia. Então, o corpo de diretores, a gente vai sempre almoçar ou jantar juntos e sempre com um olhar e avaliando como é que foi a entrega da experiência dessa loja. Quais são os diretores? Depois a gente volta na pauta da semana que eu estou curioso sobre a sua semana. Mas quais são os diretores? Eu tenho o diretor de experiência e operações. Experiência e operações. Eu tenho o diretor de finanças, que é um CFO, vamos dizer, um diretor de finanças e que tem outros temas também. Eu coloco aqui parte toda de suprimentos junto, manutenção corporativa. Então, hoje eu tenho um diretor de finanças, que pega outras áreas também. Eu tenho de gente e gestão, que no fundo, pessoas. Gente e gestão? Gente e gestão. Nosso nome. Porque no fundo, olha tudo que é gente e todas as questões como que as pessoas se relacionam dentro da companhia, que entra até processos. Entra a forma de gestão de como cada diretor, como cada gerente, como cada coordenador deveria fazer a sua gestão dentro da empresa. Essa forma de como que o organismo é a semana, também essa área acaba me ajudando a ver como é que existe o relacionamento de áreas, de pessoas dentro da companhia. Porque se isso não funciona direito, a desordem vem e vem facilmente. Então, gente e gestão é... Cara, só um parênteses que você falou. Talvez seja a coisa mais importante que existe no mundo da gestão de um negócio gastronômico é essa disciplina. É a mesma coisa acontecer todos os dias, naquele horário que foi estabelecido da mesma maneira que foi ontem, da mesma maneira que foi anteontem, da mesma maneira que foi antes de ontem. Se a pessoa não tem esse mindset, cara, não funciona. Não há negócio gastronômico no mundo que dê certo. Gastronômico, e eu me arrisco a dizer que não gastronômico também. Sim. Porque é que nem tem coisas que eu não gosto de ouvir. Ah, a gente não fez a reunião XYZ nessa semana porque não tinha pauta. Qual a mensagem que você dá? Você distraciona um processo. Sim. Você distraciona um processo, aí as pessoas vão fazer o quê? Outras coisas, porque... E nunca mais você recupera esse ritual. É, daí vão falar que o ritual é inútil. Não estou falando que você tem que forçar a barra para fazer, mas se você montou uma coisa com propósito, se você montou uma coisa com objetivo, esse objetivo foi alinhado, e chegou lá, ah, não tem pauta hoje, eu até entendo, não tem pauta, pode ter. Então não vamos. É porque alguém, em geral, alguém não estava afim de fazer aquela reunião, ou não está tão dentro da... não entendeu a importância correta, e aí as coisas tendem a... Ou seja, alguém desengajou no meio do caminho e alguém é importante. Pode ser que seja importante, pode ser que não, mas muitas vezes é o dono. Quem desmarca a reunião é o dono da reunião. Exatamente. Alguém é importante. Pois é. A coisa que você vê que funcionou é assim, sai de férias. É a mensagem que ele está dando. Sai de férias e espera a reunião acontecer. Aconteceu direitinho, é porque o processo está bom. Porque você não está lá, o dono da reunião. Então, isso tudo é uma coisa importante que tem que acontecer dentro disso. Aí, dentro das diretorias... Então tem lá o Experiência e Operações, Finanças, que cuida de manutenção, suprimento e tal. E você tem gente gestando o processo. É legal isso aqui, né? Gente gestando o processo é a mesma pessoa isso aqui, é o mesmo diretor. Exatamente, gente de gestão, que a gente chama aqui. E também tem uma diretoria, de canais, que a gente chama, mas que boa parte aqui é delivery, que está dentro disso. E também entra nossas iniciativas digitais no meio. Então, delivery digital é outra diretoria que a gente também tem. E aí eu tenho também, que não é necessariamente o diretor, mas eu tenho também uma área que olha somente expansão. Então, eu tenho uma pessoa que fica comigo somente procurando pontos novos, junto com o pessoal. Ele faz toda a jornada de achar o ponto, até entregar a loja para o time de operações. Só fazer um... Eu adoro dar um desvio na conversa, quando eu vou lembrando, senão depois eu esqueço. Esse diretor de expansão aqui, ele... Você falou, né? Que ele fica só procurando ponto e tal. Você... Cara, como que é a visão de expansão de uma empresa como a sua? Você olha um ponto e fala assim, aqui cabe um conceito, nesse ponto que é uma gema, que é uma joia, que foi achada, cabe o conceito X, ou você fala assim, vamos procurar expandir o conceito Y, e aí vamos procurar pontos específicos para esse conceito. O que vem primeiro? O segundo vem primeiro. Tá. Só que quando o cara está na rua, pipoca um ponto. Mas pipoca um ponto. Ele sabe o que eu quero fazer, tanto faz. Por exemplo, eu quero fazer lanchonete na cidade e se bracerri. Ele sabe que ele está indo atrás disso. Pipoca um ponto. E ele fala, hum, será que não caberia aqui um Astor? Então, o primeiro acontece. Ah, o primeiro não acontece? Não. Mas assim... O primeiro acontece e diz, existe uma estratégia de expandir determinadas marcas mais do que outras. Existe. Eu sei o que eu quero expandir. Eu sei o que é oportunístico, porque às vezes, dependendo se o negócio for muito bom eu faço expansão ou não, e eu sei o que eu não quero expandir. Então, isso tudo, na minha estratégia, está determinado. Agora, quando coloca a pessoa na rua para procurar, e muitas vezes assim, ah, eu quero expandir, vou pegar o mesmo exemplo, tá, lanchonete e se... Putz, jardins provavelmente, ou pinheiros, é um bairro que as duas gostariam de estar. Então, o pessoal vai procurando um ponto, ele já sabe das características do ponto de uma e de outra, que na verdade, nem são tão distintas assim, mas tem suas diferenças. Qual é uma metragem quadrada típica assim de um... Uns 250, 350 metros quadrados. De imóvel, tá. E... Isso desse conceito de lanchonete e tratoria. Tirando a elétrica, a lanchonete vai ser um pouco menor. A lanchonete vai ser... Pode até 200. Você tem elétrica... As elétricas são menores. As elétricas têm imóveis de menos de 100 metros quadrados. Mas o resto, se você for ver, mesmo indo em cada uma das lojas, as bras também são um pouco mais. As bras acabam passando de 400. Mas tem menor também, enfim. Esse... Esse range aí de 250 a 350 metros quadrados, você vai pegar 80% das lojas. Tá. Então elas... E entre elas também não muda tanto. Você vai ter uma exceção ali, uma exceção aqui. Então tem uma estratégia. Mas volta e meia, aparece um puta ponto no lugar X. Ah, então vamos fazer tal marca. Então isso acontece também. O primeiro ponto que você comentou também acontece. Quais as marcas que são... que vocês estão querendo expandir mais hoje em dia? A gente olha Pirajá e Brás, tá? Acho que essas são as duas marcas que... E por quê? Porque são marcas que a gente tem... Vê um potencial de escalabilidade maior. A gente vê um potencial de que ela entra em mais bairros com mais facilidade. O Pirajá tem ainda dois canais super claros. Shopping e rua. E rua. São marcas que atendem... São mais... Vou falar assim, democráticas. Elas conseguem... Que nem eu falei no primeiro ponto. Elas conseguem estar em mais bairros. do que outras marcas. Então... Esse é o principal motivo pelo qual elas... São minha prioridade. E dentro do Brás tem alguma específica? Pizzaria. Só que a pizzaria é a que a gente mais expande. Só que a gente mais expandiu ela. Então hoje, dentro de São Paulo, ela já tem um pouco mais de limitações. A gente tá em muitos bairros já com ela. Então, por isso que inclusive a gente criou a Tratoria. Que a gente tem três hoje. E a Tratoria é um produto também que cabe em shopping center. Então, o motivo da criação dessa veia expansível de Brás Tratoria foi eu poder pegar uma pizzaria que só funciona à noite e só funciona em rua. E ter dois momentos. E ter dois momentos. Então, o nosso foco hoje é Pirajá e Brás. Ah, mas você não faz mais nada além disso? Não, faço. Faço o Astro também. Então, o Astro pintou um baita ponto num bairro que o Astro não está. Ah, é que a gente vê um potencial de faturamento. Ele precisa de faturamentos maiores que as outras também por loja. E a gente viu que os Astros se juntaram. Aí a gente... Porque o Astro tem um faturamento maior por loja do que as outras lojas. Tem. O preço médio é maior. O preço médio é maior e tem mais estrutura um pouco. Então, ele exige mais gente. Então, a gente sabe que esse negócio é um negócio de custo fixo. Ele romper a barreira do que a gente acredita que é saudável. Sim, você tem que faturar mais de um milhão. Se não faturar menos de um milhão... É um pouco disso. Enquanto as outras marcas aceitam faturamentos menores. Então, o Astro tem um pouco mais de especificidades, vamos dizer assim, para a gente. E tem uma conexão com o público também, região e onde a gente vai abrir a loja que precisa ser atingida. E o Astro é um pouco mais, vamos dizer assim, específico, um pouco menos democrático, vamos dizer assim. Ele mexe bastante com coquetelaria, coquetelaria premium. Então, também não é em todo lugar que eu vou ter uma punjança que vai fazer esse consumo durante a semana. Não adianta vender só no sábado, a gente sabe, né? Mas o Astro está sempre atrelado ao sub-Astro? Não está sempre atrelado, mas isso aí faz parte do DNA da marca, coquetelaria do Astro. Ou seja, mesmo que não exista um sub-Astro, faz parte do balcãozão do Astro fornecer todas essas coquetelarias. Faz, faz. Faz parte do conceito. Faz parte do conceito. Então, e ele tem um tiquete mais maior. Então, ele não vai entrar em todos os lugares. Então, tem um pouco da especificidade que deixa ele mais restrito para fazer expansões que tem. Em bairros bons. Em bairros bons. Ou seja, em São Paulo, então, a missão desse cara da expansão é também ser rápido em detectar as tendências dos bairros. Porque São Paulo é assim, né? Tem bairros que são inusitados que seriam... Pois é, você vê a Santa Cecília agora, o que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, lá já. Quantidade de bares, restaurantes, que tem uma baita gastronomia, que a gente chama aqui de hype, né? Está cheio. Então, isso surgiu e tem pouco tempo. Tem poucos anos que esse negócio surgiu. Sim, que era meio... A Santa Cecília era um bairro intermediário, né? Era meio ali entre o Pacaembu e o centro. Lá, a ponta de Santa Cecília já era aquela zona do Meretrício. Pois é, exatamente. Para lá do Minhocão. Isso, perto do Minhocão, que era uma região meio ruim ali, né? Às vezes até meio perigosa. E de repente, puf! E de repente, apareceu. Então, tem que estar muito ligado nos booms. São Paulo são várias pequenas cidades dentro de uma só. Quais são as outras zonas que você percebe que estão florescendo em São Paulo? Barra Funda é uma outra. Então, você também percebe. Nem tanto, às vezes, a gente tem que ter muito um senso. Assim, por exemplo, Santa Cecília e Barra Funda são bairros que tiveram esse boom, ou estão tendo, tiveram barra, estão tendo, esse boom de bares e restaurantes. Isso não quer dizer que uma marca minha deve estar agora lá. Então, também tem essa análise. Mesma coisa, por exemplo, do Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo também está, que nem a Santa Cecília, surgindo com um monte de barzinhos descolados, coisa super legal. Então, Santa Cecília, Barra Funda. Então, tem... Esses bairros são os que a gente vê que estão mais surgindo. Mas por que poderia não ter fit num bairro que esteja crescendo com um Astor, por exemplo? O que poderia fazer com que não tivesse fit? Porque eu posso ter meu posicionamento que é um público-alvo de 30 a 45 anos e que tem uma faixa de renda acima de tanto. Se eu vejo lá na Barra Funda, na Santa Cecília, que o público é jovem e quem está frequentando esses bares e restaurantes tem entre 20 e 30 anos, tem a ver com o público-alvo da marca. Tem a ver com o público-alvo Então, sempre isso é muito importante ter na cabeça. Está bombando, mas tudo bem, não é para mim hoje. Eu posso até tentar imaginar, vou criar uma marca para estar lá. Pode, mas tem que saber muito bem o que é a sua marca, a quem ela está servindo e por que ela está lá, por que ela é importante o público-alvo e ver se uma região que ainda que pungente faz sentido estar lá ou não. Então, tem muito dessa análise e essa área de expansão junto com o pessoal que está lá das marcas de cada uma das unidades fazer essa conversa. Essa área de expansão, esse diretor de expansão, ele está embaixo desses caras que você falou, esses quatro... Não, 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 ele está apartado. Ele é uma cross, que a gente chama aqui. Então, ele trabalha com eles. Não, mas o que eu ia perguntar é, esse diretor, ele está atrelado às diferentes... Você tem as quatro unidades que você falou, os quatro conceitos estão cada um dentro do seu guarda-chuva. Que estão debaixo desse diretor de experiência e operações. Ah, isso que eu queria saber. Então, esse... Aqui tem os quatro diretores. Os quatro são o quê? Diretores? São quatro unidades. Não, os quatro eu tenho um grupo, eu tenho gerentes que respondem para o diretor. Tá, então são gerentes das unidades. É isso. Cada uma daquelas quatro tem o seu gerente geral daquela unidade. Na verdade, tem um gerente e tem bifurcado, tá? Então, tem um cara que olha gastronomia, um cara que olha operações e um cara que olha toda a marca e experiência do conceito, da unidade. Então, esses caras respondem, esses três caras respondem para o diretor. Ah, entendi. Para o diretor da marca. E cada... Então, é gastronomia? Qual que é? Marca, gastronomia e operações. Marca e operações. Aí, esses três caras respondem para o diretor da marca. Para o diretor de todas... Para o diretor... Para o diretorzão. É isso. E o diretorzão olha as quatro unidades. Então, o diretorzão é responsável por tudo. Por tudo que está no front, ele toca. Tudo que é gastronomia, experiência... O diretorzão de experiência... Isso. E operações. Ele tem essas três pessoas embaixo dele. Isso. Para cada unidade de negócio. Ah, entendi. Para cada unidade de negócio. Caraca. É isso. É complexo demais. É isso. E o gerente da unidade? Toda unidade tem um gerente? Toda. Você diz uma loja, né? É, toda loja. Toda loja tem um gerente. Toda loja tem um gerente. Toda loja tem um gerente. Tá. Esse gerente, ele é o... Não, mas calma. A gente vai chegar lá. Porque eu quero chegar no detalhe da unidade. Do gerente. Que para mim, acho que é o ponto... O ponto... De contato, né? O ponto é o cara que... É o cara que está lá no front com todos os clientes. Né? É. Você tem um funilzão, né? De sócio, diretor, esses caras todos, né? Da gastronomia, da marca e da operação. E aí você afunila... Na loja. No gerente. Isso. No cabeça. Isso. Aí depois esse cara é o cara que tem que afunilar. Ele tem que... A pirâmide inverte, né? Isso. E ele vai para baixo. E vai para baixo com cada loja. E aí tem um monte de gente. Esse cara é um cara crucial, né? Crucial. Crucial. É o cara que está tocando bumbo todos os dias. Tá. Mas então, antes de falar dele, vamos só para não deixar o looping aberto da sua semana. Então você falou que na segunda-feira você tem a reunião com esses caras todos. Então basicamente... Essas cinco pessoas. O Dispansão participa também nesse rolê? Ou ele é um cara... Uma vez por mês. Meio frio, assim. Ele é um pouco mais free, mas uma vez por mês ele está lá com a gente. Tá. Então esses quatro diretores vão lá, tem a reunião toda segunda-feira, aí vão para algum lugar, ou terça-feira vão para o lugar, ou almoça ou janta numa unidade para vocês terem essa experiência também de conversar e estar vendo uma loja ao vivo. Basicamente, ou seja, eu uso, eu devo gastar só com os diretores 20% do meu tempo, fica esse dia da segunda-feira inteira individual ou em conjunto, estou sempre com eles. Ou seja, 20% do meu tempo eu gasto só com a minha equipe direta. Tá. E devo gastar mais outros 20% a 30% falando de gente em geral. tá, então discutindo seja com a diretora de gente de gestão, seja mesmo com outros diretores, seja em situações que é que eu coloco que eventos corporativos todos que a gente faz e que eu estou junto das pessoas, por exemplo, eu participo desde quem chega na empresa, eu, nem sempre, vai sempre ter um diretor, está lá fazendo a recepção, que aí o cara fica imerso alguns dias e eu vou lá, gasto lá umas duas horas para falar com o pessoal que está chegando o novo da empresa. Não importa se ele é cominho, não importa se ele é... Mas tem um dia específico na semana que é só para fazer o onboarding dessas pessoas novas que chegaram. Não toda semana, mas tem algumas semanas do ano e que isso existe. O cara pode ter chegado um pouco antes, mas ele espera aquele momento para... É isso, é isso. Então, também estou colocando nessa caixinha aí de gente como um todo. Então, se você colocar diretores e mais pessoas, eu gasto entre 40% até 50% do meu tempo falando de gente. Óbvio que na reunião quando eu junto os diretores, a gente fala de negócio, fala de um monte de tema. Mas então, eu tenho minha agenda metade fechada para isso. Eu gasto uns outros 20% fazendo uma gestão com sócios. Então, tem comitê de finanças, tem comitê de expansão, tem conselho de administração. Então, são todas dinâmicas, independente dos nomes delas, que eu tenho com os acionistas. Os acionistas são só os... São cinco os originais, né? São cinco os originais e também tem um fundo de investimento. Ah, tem um fundo. Tem um fundo de investimento. Tá no conselho. Tá no conselho. Então, eu tenho com esses dois grupos, eu deve... Pode colocar mais 20% aqui do tempo que eu invisto fazendo uma série de assuntos também, mas tratando com eles. Os acionistas, eles têm papel ativo na empresa hoje? De conselho. Só de conselho? Só de conselho. Eles são super próximos da companhia, então eles agregam bastante valor e nesses 20% que eu uso de tempo com eles que a gente fala de negócio em geral, bastante. Tem bastante interação minha com eles e eles eventualmente até mesmo com os diretores, dependendo do tema que for. É isso que eu ia te perguntar. Eles interagem com os diretores também? Interagem. Interagem também. E tudo bem. Quer dizer, não é que é canalizado só em você? Não, não, não. Porque se canaliza tudo em mim, cria... Cria burocracia e cria... Não tem por que ele me falar uma coisa que eu vou falar. Burocracia e ressentimento também. Eu não tenho... Essa vaidade, né? Se não, eu vou ter que falar aqui que eu gasto mais uma caixinha de 20% repassando... Aham, sim. Informação. Informação, entendeu? Então, acho que prezando pela... E, de novo, somos uma companhia super transparente que eles não... Vamos dizer assim, eles não entram na execução. Faz isso ou faz aquilo. Mas, no fundo, a gente organiza diversos fóruns que, em alguns, eu coloco os sócios e coloco os diretores e a gente discute. Vamos discutir, por exemplo, a estratégia do ASTOR. Especificamente para 2025. Hum, faz sentido tê-los agora na mesa. E aí a gente discute isso tudo. Além de, obviamente, reportar resultado dessas coisas. Então, tem esses 20% aqui de... que a gente fala de... que eu converso com os sócios. E aí tem os outros. Mas também tem rituais determinados dessas conversas suas com... Também é uma coisa organizada na agenda, com... Tudo. Consistência com... Ata. Resgata a ata. O que a gente combinou o que ia fazer? O que fez? O que não fez? Só cuidado com a mão. Ah, desculpa aqui. É quando eu falo de ata e pauta. É a disciplina. Aí você quase caiu da cadeira ali. Então, tem esse... Esse investimento de tempo que eu tô colocando aqui um quinto da semana. E tem os outros 30% aí que sobraram que eu tô gastando pensando no negócio. A minha conta aqui só sobrou uns 20. É, aqui tinha 40, 50 de gente. Ou 20 ou 30, tá? Isso, sobrou esses outros 30 aí do... 50 de pessoas. Entre pessoas, tem parte que eu discuto, obviamente, assuntos diversos. Uns 20% sócios. E os outros 30, eu tô falando de negócios, de negócio em geral. Então, seja eu mesmo, comigo mesmo, pensando no futuro das marcas, pensando em crescimento. É legal ter um tempo com você mesmo, né? Pensando. Ah, é importante. É importante. Dar esse tempo sozinho, né? É importante. Nem sempre eu consigo, tá? Acho que isso... Talvez seja a parte menos que eu consegui... Administrar. ... colocar disciplina ainda, administrar. Mas é importante. É importante você pensar no futuro da empresa. É importante você... Pra mim, é importante você estar sozinho. E, às vezes, com o tempo um pouco... Parece que é à toa, mas não é à toa... Vem ideias, vem coisas que passaram pela cabeça. É bom, às vezes, até almoçar sozinho. Você tá nas lojas, faz certas observações. Então, eu sou... No meu perfil, eu gosto de... Sim, eu também gosto. De ter um tempo... Eu adoro. Pra mim. Eu já tento até... Às vezes funciona, às vezes não. Fechar na agenda uma reunião pra mim mesmo. Não existe reunião, mas, na verdade, é o tempo que eu tô colocando ali. Então, eu tento concentrar essas reuniões todas mais pro começo da semana. Então, eu gosto de começar a semana já no pau, já começar e... Já distribuindo. Putz, exatamente. Pra depois também, chegou quinta. Já começa a cobrar. Você distribui na segunda e cobra na quinta. Pro cara ter a sexta ainda pra catch up. Não, e quinta, domingo, nosso negócio, querendo ou não, aquela característica deles é onde acontece o negócio. Quinta, domingo, cara, é operação, operação. 70% de faturamento, imagino. É isso. Então, tem que estar na loja, tem que estar na operação. Então, dentro desses 30% do tempo meu, eu tento estar na loja também. Então, eu tento sempre estar... E eu sempre busco. Eu brinco com a minha esposa até dos 14... Das 14 refeições eu vou fazer pelo menos umas 7 na companhia pra estar lá. Minha esposa até fala, cara, é chato. Estamos no final de semana almoçar, já tá com você porque você fica com o olho em tudo. Fica tranquila. Eu não tô... Não é trabalho isso aqui. Eu tô só... Às vezes eu fico fazendo anotações, mas é importante você viver aquilo pra saber o que tá acontecendo. Mas no final de semana você vai com a sua esposa comer nas unidades. Também. Não só nelas. Mas também. Sim, você tá falando que você vai em qualquer outro lugar e você tá observando tudo, obviamente. Também, claro. Claro. A gente vive isso. Quem gosta do setor, quem tá aqui, a gente gosta de comer e beber, né? Porque se não gostar, complica um pouco. É um chato, Pacas. Chato, exatamente. Eu fui num casamento esse final de semana num hotel zaço daqui de São Paulo, um dos melhores. E tava lá, já tinha bebido, né? Um pouco. Aí você fica mais chato ainda, né? Aí sentei num sofá que tinha lá, mas um pouco mais afastado, né? Tava na área de doces, assim, a mesinha de doce, não sei o quê. Tinha um sofá mais afastado e eu sentei, assim, e eu olhei pra frente e tinha uma rachadura na parede enorme, assim, né? Eu falei, caraca, cara, um hotel... Aí tava eu e um médico amigo meu, sócio do meu clube, que a gente tava lá. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, doutor, aquela rachadura, um hotel cinco estrelas desse, com uma rachadura desse tamanho, aqui, na frente do sofá, né? Aí ele olha pra cima e falou assim, cara, e aquela teia de aranha ali? Na esquina do teto uma teia de aranha enorme, assim. Obviamente, ninguém sentou ali, né? Ninguém parou pra ter aquela experiência de sentar no sofá. e ficar sem fazer nada, né? E ficar olhando ali e tal. Eu falei, não aguentei. Já tinha tomado uma, falei, cara, falei pra mocinha que tava, me chama o gerente, por favor. Ela foi, chamou o gerente, né, da unidade lá, o gerente noturno, sei lá, o cara que tava a carga do negócio. Eu falei, senta aqui comigo, cara. Eu não consigo, cara, não te falar isso, porque, cara, eu quero o sucesso de vocês. Eu tô vendo que o negócio, o hotel bom, a comida deliciosa, tudo maravilhoso. Eu falei, cara, eu tô espantado, porque a comida, tudo tá ótimo na minha, experiência aqui. Mas senta aqui comigo, o que que você tá olhando? Aí o cara olhava assim, falava, tô olhando uma escada. Eu falei, um pouquinho mais pra baixo da escada, tô olhando as plantas. Eu falei, um pouquinho acima das plantas. O cara falou, não sei. Eu falei, caraca, cara, como que você não tá olhando esse negócio aqui? Pô, achei que era uma sombra. Eu falei, tá bom, e ali? Aí o cara olhou, eu falei, pô, é que você fica, né? Tudo bem que eu fui extremamente chato, porque eu já tinha bebido um pouquinho. Mas você fica, né? Olhando tudo o que tá acontecendo. E tem que ser. Assim, hoje eu chego, antes eu tinha também um pouco mais de dedos. Tem que ser. Não tá falando isso, porque muitas vezes parece que você tá falando aquilo pra falar, cara, seu trabalho tá ruim. não é isso. É, às vezes até soa como isso, né? O nosso negócio... Difícil, né? Você passar mensagem sem ser arrogante, né? Pois é. E na verdade o nosso negócio é cheio de detalhes. A gente tá lá pra ajudar. No fundo, e acho que muito importante dentro desse negócio de gente, que inclusive é um tema super importante dentro da diretoria de gente de gestão, essa cultura de abertura, uma cultura de você conseguir poder falar, criar todos os... o ambiente, pra falar, cara, tá com a rachadura lá em cima. Eu quero falar, puta, eu não vi, tá bom, tá tudo certo, cara. De tomar aquilo como melhoria. Isso, olha e resolve a rachadura. Tudo certo. E amanhã vai rachar em um lugar. Não tô falando sobre você, sobre o seu trabalho, sobre isso. A gente tá aqui pra fazer o melhor de nós, e o melhor da companhia, todos os dias aqui. Cara, resolve a rachadura. Precisa de mim pra resolver, você me chama. Tô aqui. Então o nosso negócio é cheio de detalhes, né? Como que você traduz, você... Eu já entendi a sua semana. É interessante, né? Como você consegue visualizar nesses 20%, 30%, 20% e desenhar a sua semana. Agora, como que funciona? Descendo um pouco mais nas unidades, descendo... Você falou de pessoas. Tem duas coisas que eu queria saber de você. Como que vocês fazem pra... Enquanto todo mundo, hoje é um problema maior de todo mundo, você conversa com qualquer dono de restaurante, o cara fala, como o meu maior problema são pessoas. Todo mundo fala isso. Acho que no mundo inteiro, não é exclusividade do Brasil. Todo mundo tá atrás de boas pessoas. E eu... Putz, é difícil, né? Porque hoje tem tanta coisa que diverge, distrai a pessoa. Ela tem tantas opções de trabalho que o cara pra trabalhar com gastronomia, com hospitalidade, não sei o que. É difícil de você achar pessoas. como que vocês acham, como que vocês encontram pessoas, porque eu imagino que tem uma rotatividade dessas 1.500 pessoas, né? Alguma rotatividade tem. Então, como que vocês... Qual é o truque que vocês usam pra encontrar pessoas? E depois eu quero te perguntar, entrando nesse assunto de cultura, qual é o truque pra reter as pessoas? Vamos primeiro no encontrar. No encontrar. Eu acho que eu até brinco, assim, que não tem muito truque, não, tá? No final das contas, as pessoas estão aí, você tem que ter bons pontos de disposição de abrir essa vaga. Então, você está nos principais meios de... que é onde as pessoas buscam vaga. Quais são esses meios, assim? Ah, você tem... O principal que é, na verdade, que é muito importante pra gente, é a indicação, tá? Você tem hoje pessoas que trabalham pra você na empresa. Indicação de funcionários pra vocês... De funcionários. É uma grande fonte de captação. Super. Super fonte de captação. A outra, você está em meios, a gente faz parcerias, por exemplo, com a Cufa, com institutos, Instituto Capim Sandro, enfim, está cheio de... Você consegue buscar pessoas que têm acesso, você sabe onde estão os principais trabalhadores com base no que você tem hoje. Então, você, ou esse cara que trabalha, mora em certo lugar, conhece outras pessoas, então você conseguir ampliando esses pequenos... Esse pequeno... Pontos de contato. Pontos de contato é uma baita fonte de captação. A pessoa que está lá, ela gosta de trabalhar com você e nosso trabalho é um trabalho que muitas vezes você não precisa ter uma super experiência prévia, não é que a gente está buscando cientistas de... Não. Muitas vezes você consegue entrar em cargos... A gente gosta muito de entrar em cargos mais iniciais pra fazer a pessoa ir cavando posições dentro da empresa. Mas quando é pra cozinha, por exemplo, também? Ou pra cozinha você já tem uma exigência de o cara saber lidar com faca, com... Aí vai depender muito da posição de como que está, mas... Eu acho que pra um garçom é mais fácil, né? Pra um recepcionista e tal... Ele pode estar como um pia. Então ele entra trabalhando ali na... Mais com lavagem, ou mais com os processos, ou com uma ajudante de cozinha. Então também não é... Não é tão rigoroso. A gente não é super rigoroso com as coisas. Se tem uma coisa que a gente é rigorosa, que a gente busca é... É o teste pra ver se ele se encaixa no que a gente acredita de cultura, de atitude. Exatamente. Ao mexer com... Vou pegar só como exemplo aqui. Ao mexer com faca, se ele ficar enfiado lá na loja 15 dias, ele vai saber mexer com a faca se ele quiser, obviamente... Aprender. Aprender. Então... A gente é muito mais rigoroso nessa questão de... Como é que o perfil, como é que a atitude se conecta com o que a gente acredita. E se funcionou, entra. Claro que vão ter posições que vão sendo mais sêniores que a gente precisa de experiências prévias. Gestão. Técnica. Liderança. Aí vai... Liderança. Aí vai variar um pouco da vaga. Mas então... Mas como que o cara faz... Por exemplo... Vocês espalham um formulário. Você pede pra cada pessoa que é candidato preencher um formulário. E aí tem alguém que dá uma examinada antes de chamar pra entrevista. Vocês fazem uma espécie de funil de contratação. Tem funil. E que vocês... Ou vocês não chamam direto. pra entrevista uma indicação. Não, não. Qual que é o rolê? Ele tem que preencher um... Tem funil. Tem em algumas horas. Mas por exemplo, tem funil. E esse funil, ele vai tirando já pessoas que não tem... Especialmente o funil funciona quando vem uma aplicação digital. Então o cara entrou, via o LinkedIn, por exemplo, que hoje tá espalhado pra todo mundo. Entra no LinkedIn, vê lá que eventualmente o cara não tem... Se a vaga não exige o técnico, aí passa mais fácil. Mas tem testes que a gente faz de cultura, por exemplo. Então uma série de testes de perfil, o cara responde... Então, mas em que momento que é feito esse teste de fit, de atitude, de cultura? No começo. Logo no começo? É eliminatório de casa? No começo. No começo. Ele faz, não foi? E se você vê no meio digital? Mas esse teste não é feito ao vivo? É feito... Não, digital. No celular. O cara pode fazer no celular. Tá. Então hoje tem muitos meios digitais que você vai fazendo um filtro pra, na entrevista, vir menos pessoas pra entrevistar. Tem outra forma que também vem. A pessoa que se vem via indicação, por exemplo, ela vem e já chega direto e vem trabalhar na loja e faz o que a gente chama de extra. Então a pessoa vem, trabalha alguns dias, funcionou, não funcionou. Então a gente também tem esse formato que... Ah, tá bom. Especialmente quando a posição é mais base, vem trabalhar na loja. Sim. Você já vê a atitude da pessoa, já vê disponibilidade dela, sorrisos, se tem... É isso. Então também tem muitas coisas que acontecem. Aí depois passa pelo teste. Faz o teste e vai. É... É, o restaurante tem essa grande benesse, né? De você poder colocar a pessoa pra trabalhar como extra, né? Exatamente. Põe pra trabalhar como extra, trabalha sete, quinze dias. Depois funcionou o time de gente de gestão entrevista, faz os testes que tem que fazer, continua. Então tem bastante também desse jeito que você não é tão rígido na entrada, mas a gente coloca no trabalho e vamos ver se ele gosta. das pessoas, da companhia. Se ele tem mesmo a cultura que a gente acha que tem que ter. Então como é que essa pessoa, inclusive se ela quer escolher a gente, se a gente quer escolher ela nesses dias de trabalho, o famoso on the job, que eu falava antes, ver como é que performou e como é que é isso. On the job training. On the job training. Mas às vezes eu brinco assim, a gente reclama, a gente reclama muito de gente, né? Ah, tô... Tem 30 pessoas na minha loja. Pô, sempre tem um que sai. Tem o turnê, eu sei, gente pra mim é o principal, vai continuar sendo o principal problema, acho de... Sim. No futuro, por uma série de motivos. Você tem que diminuir, né? Essa quantidade de problemas, mas sempre vai ser, né? Mas eu vou te falar uma coisa que eu falo lá dentro também. Beleza, o cara tá com dificuldade de achar uma pessoa. Tá. quando eu abro uma loja, eu tenho que contratar 30 pessoas novas. Eu sempre acho. Você tem a política de abrir, de contratar mais gente do que o necessário pra operação, pra depois já sabe que vai eliminar alguns? Mas pouco. Não é uma política? Não é uma política. A não ser que seja uma coisa muito específica. A gente já fez isso com coisa muito específica, mas se a gente sabe qual loja a gente tá abrindo, é um formato que é igual dos outros e não tem nada diferente? Não. Inclusive, eu contrato menos. eu movo muita gente das minhas lojas atuais pra essa loja nova e contrato outros, faço um blend e se sair, a gente vai contratando. Porque se não, enfim, fica ruim. Você contrata mais gente também? Você tá dando um falso... Ah, tem que ter oito pessoas na cozinha, aí tem doze. As doze já não trabalham melhor direito jamais, né? Porque tem... Já melecou tudo. Sim. O dia a dia. Você tá dando um sinal de antiprodutividade. Ou tem um que fica olhando pra cara do outro, ou você criou um processo que já tá quebrando o processo que você falou, esse cara tem que fazer isso, ele já não faz mais, porque tem dois pra fazer a mesma coisa. Sim. Então a gente não costuma fazer isso. É, interessante. A gente não costuma. Então, no ponto de vista de atração, é um pouco disso. Eu acho que o mercado tá... Tem gente pra trabalhar? Não é que não tem. Tem gente pra trabalhar. Ah, e você tá sempre enchendo o seu funil também de pessoas. Se eventualmente faltar alguém naquela inauguração, você já tem ali no seu funil algumas pessoas que já... Pois é. Você já sabe que pode... Mas é difícil, tá? Porque tem essa questão das jornadas, mudou muito depois da pandemia. Essa jornada seis por um, a gente sabe que ela é super pesada pro setor. E a exigência de um cinco por dois ou de dois dias de folga começa a aumentar. Tem muita gente já pedindo isso. Tem muita gente pedindo. E os caras não conseguem mais contratar se não tiver. Pois é. As pessoas fazem, às vezes, duas jornadas, trabalham com duas coisas, então também não dá pra ficar... Almoço e jantar. Almoço e jantar. Essa questão do tempo de chegar até o trabalho torna-se mais importante. As pessoas, obviamente, já sabiam, mas estão mais sensíveis. Cara, esse é um desafio gigante. Gigante. Porque o trânsito voltou tudo. O transporte público também anda a passos lentos, né? Melhora, mas os passos são lentos. Então tem o... Essa dificuldade toda que tá cada vez mais sensível. Como vocês estão lidando com essa questão da jornada? Vocês estão pensando em modificar? Ou hoje é seis por um? Seis por um. A gente vem fazendo pilotos, estudos, pra ver como que a gente adequa melhor essa jornada. Especialmente em casas que funcionam nos dois períodos, né? Almoço e jantar. Então a gente sabe que é pesado. E essas casas são... Funcionam em dois períodos. As pessoas trabalham em dois períodos? Entendi que sim. Óbvio que tem que ser respeito o horário completo da semana e o máximo do dia. Mas... Trabalha os dois períodos. Esse você acha que é o principal desafio do momento, assim? Eu acho que tem... Você diz gente ou trabalha dos períodos? Não, essa questão... Essa mudança de mentalidade do funcionário e de você conseguir atrair pessoas pra trabalhar o seis por um e sabendo que a pessoa não tá mais afim... Porque eu vou te dizer, passando pro segundo ponto que você perguntou, isso até pra mim é um mecanismo muito mais de retenção. Então, as pessoas até topam o seis por um. É comum também. Não é que tudo o cinco por dois. Você acha muito mais o seis por um do que o cinco por dois por aí. Mas... ele valoriza se você conseguir montar uma jornada cinco por dois e ele tiver mais descanso. Claro que, uma vez que você montou o cinco por dois, tem que ter mais gente e quando tem mais gente a caixinha divide por mais gente. Sim, e às vezes o quanto não fecha, né? Potencialmente ele ganha menos. Tem gente que ainda tem muito essa balança de... E a balança de todos nós dentro do fundo. O cara trabalha mais, ganha um pouco mais. Trabalha menos, ganha menos. E muitas pessoas ainda pesam, obviamente, mais o financeiro e falam, meu, tá tudo certo. Trabalho, seis por um. Então existe ainda essa balança, ela vai continuar existindo, eu acho, porque essa conta acho que não... Sim, é dinheiro no bolso. Vai ter que sair de alguém, né? Então, a parte vai ser nossa, a parte vai ser do... Enfim, é um dinheiro que todo mundo e cada pessoa vai ali avaliando. Mas é um tema super crítico, é um tema de retenção. A gente conseguir colocar duas folgas para as pessoas é super valorizado. A pessoa tem que descansar. É uma jornada super pesada, né? É super pesada, jornada de tudo. Cozinha, salão, é super intenso. Então, para mim, já entrando no ponto de retenção, a gente faz sim pilotos, estudos, e cada vez mais a gente vem fazendo uma coisa que a gente não fazia nada praticamente. E agora a gente vem começando a fazer. Não é fácil, tá? Não é fácil porque, de novo, quando você vai também fazer gestão de margem, mudar tudo cinco por dois, você cria dois problemas, você cria um... O cobertor é curto, né? Você cria uma questão, como é que você encaixa isso na loja do ponto de vista que ela fique viável, porque precisa daquela loja aberta, se ela não ficar viável, fecho ela e é pior para nós e pior para todo mundo que trabalha lá. E também, se eu ponho mais gente na loja, a caixinha divide, a gente sabe que a caixinha é super importante no share de todo mundo, e como é que a gorjeta, o cara, cada um que vive com menos gorjeta. Especialmente, vou falar para o Polite, cara, hoje eu tenho um sistema rodando. Mudar o sistema do meio, eu tenho um desafio de mudar o sistema no meio do caminho. Então eu sempre fui assim. Então como é que eu mudo desse para aquele, então são os desafios que a gente vem aí encontrando no meio do caminho. A satisfação do cara, a cultura que vocês têm que é de dar satisfação para a pessoa que está trabalhando também, a margem que você não pode prejudicar, porque todo mundo tem responsabilidade por ela. Então, até voltando no meu, no pouco, o meu papel é a questão de custo que você falou. É a questão da minha responsabilidade geral. Como é que eu tenho muito, se eu for olhar como um todo, como é que eu equilibro esses pratinhos todos para que o negócio eu consiga fazer uma expansão ao mesmo tempo que eu crio engajamento, porque o engajamento cria experiência, a experiência cria vendas e as vendas criam a rentabilidade que cria expansão. Então no fundo, como é que é fazer esse equilíbrio todo no dia a dia? E a expansão depende da lucratividade do negócio. É isso. E a retenção, alguns pontos de retenção mais. A gente promove sempre crescimento na empresa. O cara faz um... Deixa eu só focar um pouco no início da retenção, depois da contratação. Você falou do funil de contratação e aí depois você tem a... A gente chama de pirâmide de desenvolvimento. Vai o funil e quando o cara entrou aqui você começa a fazer o desenvolvimento da pessoa. A primeira parte da retenção é o onboarding. a integração da pessoa. Qual que é o ritual? Tem algum ritual quando a pessoa, por exemplo, ele fez o extra lá. Aí ficou lá sete dias, quinze dias. Beleza. Foi aprovado. Mas você não faz o ritual de onboarding inteiro quando a pessoa está fazendo o extra. Porque só depois que ela vai ser validada... Depois que ela foi validada. Exato. Ou um funcionário que não fez esse teste ele vai começar pelo onboarding. Isso. Aí como funciona o ritual do onboarding? A pessoa entra e acontece o que com ela? Quando ela chega, ela chega e ela oi, primeiro dia de trabalho. Ela entra, ela vende dentro da loja, dentro da área, ela é apresentada para todo mundo. Então essa é a pessoa, o que ela vai fazer, por que ela veio, a pessoa conta um pouco dela. Quem que recebe a pessoa quando ela chega na empresa? O chefe direto dela? O chefe direto dela. O chefe direto. E aí dependendo, depois o time de gestão leva junto. Então se for no escritório, por exemplo, ela leva junto e apresenta. Olha, chegou a Maria. A Maria vai fazer isso e ela apresenta para todo o departamento, por exemplo, todos os departamentos dentro do escritório. Dentro da unidade que ela está trabalhando, na loja. Ou seja, escritório ou seja na loja. Então vai depender de... O escritório, eu quero dizer, o escritório de gestão que funciona para todas as lojas. E aí tem esses programas, então tem o Boas Vindas, por exemplo, que acontece quase que semanalmente, mas não é semanalmente, e que vai sempre um diretor lá apresentar. Então esse é um dia inteiro que a pessoa fica, contamos da empresa, contamos da cultura, dos valores, um pouco do que eu estou contando, como que é a estrutura organizacional da empresa, como é que a gente se divide, o que a gente preza, o que a gente não preza, aí fala um pouco da marca. Então ela passa por um tempo que a pessoa está dentro, imersa, no que é a companhia tradicional. Tomando um banho de cultura. Exatamente. Só de cultura, mas ela já começa também, a pessoa que é operacional, por exemplo, que é um garçom, já começa, já começa no primeiro dia ou no primeiro dia é só banho de... Não, já começa, porque esses dias não são fixos, eles são fixos, aliás. Então se o cara começou no dia 1 e o próximo é no dia 10, ele já começou na loja dele e já foi para o... Foi para o pau. Foi para o pau. Foi para o pau. Ah, porque... Então, espera um pouquinho, só para entender, o ritual de onboarding, então, ele não é individualizado. Não é individualizado. Ou seja, o cara, então, quando entra, ele pode entrar no pau porque ele entrou no dia 3 e o onboarding oficial vai ter... O que você chama de onboarding oficial é esse dia com o diretor. Isso. E com o time de indigestão. Que é um dia inteiro. Que está todo mundo junto. É um banho... Exatamente. De coisa que pode acontecer a cada 10 dias, a cada semana. Isso. Mas nisso, o cara já começou a trabalhar. Já começou a trabalhar. Ou seja, ele chegou no primeiro dia, recebeu o uniforme e falou assim, vai para a cozinha. Isso. E ainda, dependendo do cargo, aí ele fica ao longo de algumas poucas semanas que ele começou, cada área faz e como que essa pessoa vai se conectar com essa área. Então, ele vai lá conhecer a controladoria, por exemplo. Ele vai lá conhecer a área de segurança alimentar. Ele vai conhecer a área de recrutamento. Mas aí, individualmente. Individualmente, aí. Aí ele recebe uma agenda de onboarding, de integração. Exatamente. Então, ele vai direto para o pau, mas tem uma agendazinha que ele vai conhecer cada uma das áreas ao longo de uma semana. Isso. E, com certeza, ao longo dessa semana ou dos próximos 10 dias, ele vai lá encontrar com o diretor e receber um banho de cultura. Exatamente. Esse é o processo de integração. Esse é o processo. E ainda, depois de três meses e dentro do período de três meses, você tem certas pessoas que ficam dentro, que são responsáveis da área de gestão, responsáveis por cada unidade de negócios e que vão também falar com a pessoa e sentir como é que está acontecendo esse onboarding como um todo. Então, também tem um, vamos dizer assim, um acolhimento mais intenso nesse começo da jornada. Porque a gente sabe, um maior turnover acontece... No começo. No começo. É. E muitas vezes é para acontecer mesmo. Acho que é comum. Porque, putz, achei que era aqui. Sim, quebra as expectativas. Achei que era assim e assado. Está tudo certo. Não sabia que ia ter que trabalhar em pé durante 10 horas. Mas o nosso papel é estar ao máximo próximo e ter certeza que as pessoas que estão hoje na companhia recebem quem está entrando de uma forma positiva, acolhedora, para que as pessoas se sintam bem também e parte do grupo. Porque se as pessoas não estão parte do grupo, ela sai. se ela não sente que ela faz parte de alguma coisa. Exato. E o papel do gerente? Qual que é o papel? Eu queria chegar nesse momento de falar desse ser humano que é o contato entre lá em cima e lá embaixo. É o cara que é o gerente da loja, o gerente da unidade. É o cara que é... Todo mundo que está na unidade olha para ele e fala assim, cara, esse é o meu chefe. Eu posso ser o chefe de cozinha, eu posso ser o mestre, eu posso ser o quê, mas se ele olha para o gerente e fala, cara, esse é o meu... Essa é a minha referência aqui dentro. Como que vocês investem no negócio? Como que vocês transformam esse cara no guardião das metodologias, dos processos? Primeiro, vocês têm um manual de operações para cada loja? Sim. Cada loja tem um manual de operações. A gente tem um manual. É diferente de cada uma das marcas. É pouco diferente. 80% é igual. Puta, 90% é igual. Então, todas as nossas jornadas de atendimento, jornada de serviço, técnica de serviço. Tudo isso é a mesma coisa. Jornada de experiência. É tudo super parecido. Na cozinha também. Na cozinha também, mas na cozinha aí vai variar um pouco de cidade da mesa plástica. Exatamente. Mas os processos de planilha de produção, quando o cara chega lá de manhã, é mais ou menos a mesma planilha, só muda os ingredientes. Ou seja, vocês fazem com que a base da metodologia seja a mesma em todas as unidades. Tem que ser a mesma, porque senão eu não consigo conviver num grupo multimarcas. Então tem que ser a mesma. Às vezes até pode ser... É isso que une as marcas. É isso que une as marcas. Exatamente. Então elas são muito mais iguais do que diferentes entre si. Óbvio que vai mudar ingrediente, vai mudar alguma coisa aqui, vai mudar uma técnica de como que você faz um atendimento. Então certas nuances existem. Mas no fundo, é um pacote que é um jeito de trabalhar da companhia tradicional. Então tem o manual de operações de cada marca e o gerente é o policial, é o guardião desse manual. O que eles fazem com o manual de operações? Eles deixam lá, ficam lá, de que maneira o gerente da loja interage com o manual de operações? Eu acho que até menos com o manual. O papel do gerente na companhia ele tem uns principais, mas o principal é gestão de gente. Esse cara normalmente tem 30 caras embaixo dele e tem uma certa hierarquia. Então você tem um chefe de cozinha que está com ele, que obviamente esse chefe de cozinha tem que ser o dono dos manuais de cozinha, dos processos de cozinha e garantir que cada um do time dele faça aquilo. O maître, ou coordenador de experiência, seja lá como for o nome, é o cara que é dono do salão. E você tem um cara que é responsável por todas as rotinas administrativas da loja. E que também tem os seus manuais, os seus regramentos. O cara que cuida de estoque, de contas a pagar, de contas a pagar, do caixa. Receber não, porque aí deve ser centralizado. Não, receber ele recebe na loja. Ele tem que receber na loja. Ele faz o pedido, aí centraliza tudo, mas no fundo chegou o chope lá, esse cara tem que receber e garantir como que o chope tenha chope e não tenha água, por exemplo. Entendi. Que o saco de batata tenha 20 quilos e não tenha 19. Vocês não tem central de produção? Não. Nenhuma? Ou seja, chega direto do fornecedor na loja? Exatamente. E na loja tudo é processado? Tudo é processado. Tá. Vocês nunca pensaram em ter uma central? Já fizeram esses estudos? Já, já, já. Já consideraram essa hipótese? Já, e tem alguma outra coisa que é centralizada, mas é pouquíssimo, mas em geral, pra gente, a gente chega à conclusão que o frete, mais custo da central, mais a dor de cabeça de gerenciar um negócio diferente, não paga o ganho que você tem de processamento ou o ganho que você tem de fornecimento e mandar no mesmo lugar. A gente tem um CD central que a gente recebe certas coisas e que compra. Mas uma cozinha central, não. Um CD central que distribui pra loja, mas não uma cozinha que processa e manda os processados pra loja. Não. Tá. Não. Talvez se a gente tivesse 53 operações da mesma marca, talvez começasse a fazer sentido. Mas nossos estudos, estudos que eu fiz, não vale ou sair quase do zero a zero, ou você vai ganhar alguma coisa, sabe que esses ganhos, a planilha, a planilha é sempre maravilhosa, né? Então você dá planilha pro real, dá pra você tirar um pouco, né? Quando você tira um pouquinho ali, não sobra nada e aí no final, isso obviamente na nossa análise do nosso negócio. Então a resposta é não. E o rolê de implementação desse sistema que é um... Ah, e tocar uma coisa. Hoje eu toco um time que é composto de pessoas administrativas, de time de salão e de time de cozinha. E obviamente lideranças do meio. Aí eu vou criar um quarto negócio. Eu crio uma indústria agora. Não é... Parece que é facinho criar, mas eu prefiro acreditar que não é facinho criar e que isso vai dar um trabalho e uma complexidade no negócio. Então o ganho tem que ser bom. Os nossos estudos que a gente fez não eram tão bons a ponto de justificar isso. Entendi. Mas vocês consideraram, estudaram, mas preferiram não tomar essa? Já, constantemente, com certas coisas. Constantemente a gente vai olhando. Hum, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer ali. Constantemente. Mas muitas vezes é mais fácil ou terceirizar isso. Por exemplo, ah, vou comprar as carnes inteiras e eu vou criar um açougue aqui dentro pra porcionar. Você pega um fornecedor e já traz tudo porcionado pra você. Custa mais caro. Sim. Mas o custo que ele coloca mais caro, no final, prefiro deixar ele fazer porque ele sabe fazer do que eu me inventar aqui a pegar um ganho, mas que tem custo esse negócio. O foda é que você não consegue nunca metrificar o quanto você está economizando de mão de obra pra receber o negócio porque você fala assim, por exemplo, vou economizar quanto na cozinha. Você não consegue saber exatamente, né? Difícil, né? Exatamente. E o gerente, né? Voltando ao assunto do gerente, como que vocês investem no gerente? Bastante formação, bastante capacitação interna pra esse cara estar nos padrões que a gente acredita que ele tem que ter. Ele, de fato, como você comentou, é um cara muito importante porque ele conecta todo mundo da... o grosso, né? Todo mundo da operação que está frente a frente com o cliente com o time administrativo. Então, eu acho que, número um, a gente faz capacitações de gestão gerais pra ele. Número dois... Quais são essas capacitações assim do gerente? São academias que a gente monta que muitas vezes envolve liderança. Interno? Tudo isso é interno? Interno. Às vezes tem externo. Muitas vezes a gente chama gente externa pra trabalhar junto com o time interno e montar certas grades, certos cursos que a gente faz interno com externo, mas bastante interno pra capacitar as pessoas do jeito que a gente acredita que um gerente deve ser. Então... E tem quantidade de horas de treinamento, métricas desse tipo? Tem, a gente olha... Isso bem tabulado, assim? Tem, tem, tem. A gente sabe quantas horas cada pessoa fez de treinamento. Não é ultra tabulado porque não é digital. A gente faz presencial. Então é tudo presencial. Então às vezes tem que controlar a lista e tal de presença pra ver quem veio e quem não veio. Mas a gente sabe quantos treinamentos foram administrados. A gente sabe quem tava, a gente sabe quem não tava. Então tem uma carga que a gente, às vezes acho que é até demais, uma carga de treinamento que vai envolver basicamente liderança e processos. A gente foca nessas duas coisas. E também, obviamente, algumas coisas técnicas. Esse cara, por exemplo, é uma posição super complexa. Ele tem que saber gerir gente. Ele tem que saber trabalhar do jeito que a gente acredita que tem que ser. Ele tem que... Ele é o dono do DRE da loja. Ele tem que entregar resultado. O PNL, o famoso PNL. Ele tem que entregar PNL, tem que saber mexer com aquilo. Muitas vezes, ele não veio de finanças. Mas ele é o responsável pelo PNL, pelo DRE da loja. Sim. Existe, tem uma reunião com ele no final de cada mês, no início do mês seguinte. Isso, isso que eu ia falar. Então tem uma parte de capacitação e tem uma outra parte de rituais de gestão que a gente cria. Que nem eu tenho o meu. Eles têm os deles. Então ele tem um que ele vai falar só de CMV. Tem um que ele vai falar só do DRE total. Os estoques são contados todas as semanas? Todas as semanas parte do estoque, os itens principais. Mas você conta tudo no fim do mês. Esse como a gente faz. Aí cada loja, cada marca determina o que ela conta na semana e o que ela conta no mês na verdade não determina, porque é tudo. Mas então não tem o CMV computado todas as semanas? Não. Só no final do mês? Só no final do mês. Só no final do mês. O CMV mesmo eu tenho no final do mês. Mas eu tenho muito bem. Ele já consegue ter um cheiro do principal e que nunca erra. Esse principal, a curva dele pega 80% do CMV dele e do que ele gasta. Ah, o principal é contado todas as semanas os 80% das proteínas. Exatamente. As coisas mais caras. É o que é mais caro e o que é mais relevante em compra. No fundo, o que gasta mais dinheiro, mesmo que o valor gregado não seja tão alto. Então, isso conta. O cara já tem um cheiro. Hum, acho que o CMV vai pairar aqui entre 27 e 28 dessa loja. Mas o CMV eu tenho computado mesmo no final do mês. É quando ele conta tudo e faz toda a rotina de apuração desse CMV. Então, ele participa de apurações de CMV, de aproveitamento específico, porque ele tem gestão muito em cima do aproveitamento. Tem rotina de discussão de gente. Então, tem um monte de rotinas que são criadas para que esse cara faça uma gestão rotina de experiência. Ou seja, do mesmo jeito que você faz na sua rotina semanal, ele tem lá os time blocks da agenda dele. E tem umas que eu participo com eles, para você ter ideia. Então, eu estou junto também com eles. Então, reuniões mais amplas de experiência, por exemplo. A gente vai falar de uma marca Pirajá. Os gerentes de cada loja do Pirajá estão lá falando da marca. Com diretores, eu também no meio, dependendo. Então, no fundo, a gente capacita eles com capacitação mesmo de cursos e afins e entrando com rotinas de negócio que esse cara tem que participar e que a gente acredita que faz parte de uma boa gestão dele. Ou seja, o gerente, vocês pedem ou exigem que ele tenha essa rotina como você falou, esse time blocks de pessoas, de CMV, que nem você tem as suas, ele tem as deles, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, ele faz essas coisas. Mas eles são, tipo, obrigados no período do movimento estar lá no salão? Sim. Eles têm essa... Porque não é toda, não é segunda, terça, cada deles, são mais leves as rotinas. Tem menos, obviamente, mão de encontro. Eles têm que estar na verdade, é o número um dos caras. É ficar lá, é estar presente. Olhar cliente. É mão na massa. Olhar a experiência da loja. E comandando o time. Número um. Puta, cuida do seu time. Você cuida do seu time e ter um olhar crítico nos indicadores principais de gestão da sua loja, é isso. E tem alguma maneira do gerente... Eu já conversei com o Garrido umas três ou quatro vezes em podcast, no palco e tal, e eu sei que ele... que vocês são muito ligados na cultura, nos valores, que é muito espalhado para as pessoas e tal. De que maneira que o gerente é impactado por essa cultura e de que maneira que ele transmite essa cultura para as pessoas? Os valores, vai principalmente. Puta, acho que principal jeito. Eu até anotei aqui os valores que vocês têm, que eu olhei no site de vocês, que é bem legal, que é a atitude empreendedora, crença no talento aliado, agarra, gente que gosta de gente e sentido coletivo. Isso. Que são esses quatro valores. Como que isso vai lá para baixo? Como que isso chega nas pessoas? De que maneira isso chega nas pessoas? O gerente... Primeiro assim, vamos falar só do gerente, né? O gerente está em preeleções todos os dias, praticamente, com o seu time. E a gente sempre estimula ele a falar dos valores. É um ritual obrigatório essa preeleção? Obrigatório. Vocês chamam de preeleção? Preeleção. Tá. Porque tem gente que chama de pré-turno, debriefing... Ah, preeleção. Eu acho que é a mesma coisa. Vocês chamam de preeleção. Preeleção. É antes da abertura da casa. Antes da abertura da casa ou antes do turno. Da abertura do turno. Exatamente. Então vai depender ali cada casa, estrutura do seu, mas é obrigado a fazer. E esse é um momento único. Você fala de conexão do gerente que está lá conectado com o administrativo com o seu time embaixo. Então, ele tem um momento ali. Esse é o momento dessa... É onde encontra. É onde encontra. Exatamente. Exatamente. Esse funil com essa pirâmide. Exatamente. Além disso, além dele, a gente junto com os gerentes tem uma série de... Uma série de eventos que eu posso chamar assim onde eu estou junto com todos... Reforçando. Reforçando. Então eu faço um Na Mesa com o CEO. Esse é um programa que a gente tem. Deve ter uns... Depois eu vi surgindo vários mas não que a gente tenha criado isso mas a gente deve ter uns quatro anos. A gente fez isso logo que abriu a pandemia. E a gente faz presencial e híbrido. Sempre eu coloco os valores no meio de discussões de exemplos. E sempre trago gente de operação pra falar. Então o Equipes de Ouro que a gente faz também trimestralmente que é um evento pra todo o time de operação. Quase sempre a gente fala também dos nossos valores e por que tá lá. Você vai dentro da loja você encontra os valores espalhados pela loja. Você vai no Boas Vindas como eu falei também a gente vai falar dos valores. O gerente na grande maioria das vezes eu não sei te dizer o número agora mas eu tenho certeza que na grande maioria das vezes é um cara que não foi contratado como gerente. É um cara que foi não acendeu galgando posições. Esse cara respirou companhia muitas vezes por anos. Então ele também já tá imbuído. Ele vive aquilo todos os dias e ele automaticamente vai contaminando positivamente o time dele. E tem gente que viu que puta meu isso aqui não é pra mim. Beleza. Faz parte. então acho que são esses momentos tanto que ele tá com o time dele assim como que ele tá lá todo dia na loja com o time dele assim como diversos pontos de contato que a gente vai criando ao longo do ano da administração nossa com eles também com o gerente e com os times de baixo reforça os valores. Reforça os valores. Muito bom. João pra gente ir finalizando já o que que você encontra o que que você vê por aí eu sei que vocês devem estar olhando pra fora o que que tá acontecendo na Europa o que que tá acontecendo nos Estados Unidos o que que tem de novidade você frequenta feiras por aí o que que você tá vendo de novidade em duas perspectivas na perspectiva tech né de equipamentos coisas novas essa é uma indústria tradicional né vamos combinar que não é uma coisa que você vê desenvolver o forno convencional o forno você diz de o o o o o o o o o combinado combinado tem muita operação que não usa até hoje o forno combinado que é um benefício tremendo mas fala assim pô implantei coloquei o forno combinado e me deu um ganho disso aqui cara 30 anos atrás já existia o forno combinado as esteiras as coisas o o o o o o o o vácuo ou não sei o que são coisas que estão aí na gastronomia eu não vejo tanta inovação de você vê alguma coisa chegando de inovação em termos de tech né de tecnologia para restaurantes e em termos de gestão principalmente que que inovações que você vê é chegando por aí que é uma coisa que que não existia antes você que está tanto tempo nesse rolê o que que tem de de novidade o que que está acontecendo de novo nesse nesse mercado de gastronomia pois é o que você falou que o mercado ele é super mesmo parece que é resistente né a essa tecnologia e eu também compartilho um pouco dessa visão não é fácil e eu ainda acho que porque tem esse dependente de gente muitas vezes tem algumas coisas primeiro que a gente está no Brasil no Brasil vamos pegar por exemplo esse caso de equipamentos deve chegar acho que um é até triste você vai nas feiras lá fora sim aí o equipamento não chega aqui é utensílios então utensílios esquece revestimentos uma pinça aqui custa 150 reais lá custa 3 dólares chegou onde eu queria então tem uma questão de preço aqui aí você junta preço com juros aqui é caro lá o acesso ao custo capital por mais que tenha subido ainda é muito menor que aqui então você vai fazer um capex de uma loja inicial será que eu ponho esse forno combinado puta mas é caro aí você vai ver depois quem vai usar o forno e quem vai fazer a manutenção do forno não tem você começa a restringir de 100 fornecedores passa pra 2 esse cara cobra 6 vezes mais então também eu entendo até um pouco da resistência porque o nosso mercado ainda é fechado as coisas muitas coisas são dolarizadas essas tecnologias e o dólar cada vez mais está batendo 6 de novo complica e aí você vê o acesso de fornecedores e às vezes você precisa de alguma técnica pra usar o equipamento melou né porque infelizmente a gente está no o Brasil está no outro patamar versus uma Europa ou os Estados Unidos então pra mim o que eu vejo assim hoje que mudou está mudando um pouco a vida do restaurante ou o que está acontecendo eu vejo muita tecnologia entrando em sistemas de gestão então hoje eu consigo pute eu no meu celular aqui se eu abrir eu consigo saber o trenovo de todas as lojas o quando que as pessoas saíram o porque eventualmente elas saíram eu consigo ver o DRE de tal loja o sistema não mas eu uso por exemplo o Power BI está dentro do Power BI e a gente foi construindo dentro dele da Microsoft então e tudo isso permitido por sistemas de gestão o sistema de RH completamente digital e isso está conectado via APIs no nosso sistema de no outro sistema de RP que está conectado nesse Power BI então eu vejo que tem uma somatória hoje se procurar e a pessoa tiver uma paixão quiser ver esses sistemas não é mais custos absurdos e você consegue digitalizar muito a gestão e ter ao vivo o cara da loja consegue saber hoje tem informação mais fácil as informações são mais fáceis as tomadas de decisão deles são mais simples e mais profundas ele não precisa ver um monte de coisa para tomar uma conclusão porque a gente sabe que nosso negócio hoje é super complexo de detalhes se tiver que fazer 30 análises precisa chegar a uma conclusão e antes precisava quanto menos indicadores mais assertivos você tiver para tomar uma decisão melhor né e hoje você consegue isso antes há 5 anos atrás mesmo quando eu entrei você não conseguia era muito mais difícil tinha que tirar um monte de análise o que acontecia você tirava análise dois meses depois e aí passou já porque nosso nosso pecado é super dinâmico hoje vocês conseguiram fazer essas integrações do sistema de RH com RP qual RP vocês usam? o SAP o SAP Business One aí integra tudo isso no Power BI integra então hoje se eu tiro meu celular aqui eu consigo ver uma porrada de informação só não vem informação hoje quem não quer ou enfim quem se familiarizou ainda que dá para se familiarizar então no fundo acho que um grande tema que eu coloco aqui é essa questão de a qualidade e a rapidez dos dados dos dados para você fazer tomadas de decisão dentro e eu não falo isso finanças não é finanças também é finanças mas operacionais dentro da sua loja outra coisa também tem muitos sistemas que te ajudam na gestão hoje numa gestão operacional da loja então sistemas checklists que te ajudam o cara ver se ele completou a rotina dele ou não vocês tem um software de checklist exatamente então tem software que você vai montando o que você acredita ali e você consegue saber quem fez quem não fez é próprio ou vocês também contratam software contratamos contratamos então tem muita muita coisa hoje disponível no mercado de novo entra um tema aqui de gestão que hoje é barato barato assim mas você consegue hoje fazer gestão etiqueta pronto outra etiqueta tem sistemas hoje de etiqueta que você faz para vencimento de produto sim que é sensacional sensacional você olha lá no software vê o que está vencendo e fala aquele lá aquele lá então só não vê quem não abriu o software entendeu é o que você falou 500 reais você consegue por mês você consegue fazer um negócio desse pois é às vezes menos até então para mim a tecnologia está entrando bastante nos restaurantes nesses sistemas acessórios de gestão ah e estou falando no meu sistema no meu segmento de casual dining quando você vê lá fora e vê o setor de o QSR o fast food aí você vê eles entrando mesmo em otimização de gente pura você vê muito sistema lá que você já não pede você já não vê mais pessoas são totens são sistemas integrados de cozinha são sistemas integrados que fazem você vê até robôs lá fora que mecanizam certos sistemas dentro da cozinha isso para o meu segmento hoje para as lojas que eu opero eu vejo que isso ainda tem uma distância grande e certas coisas como atendimento de salão ainda assim para mim gente faz parte do gente hospitalidade experiência faz parte da magia ali então eu não nem quero mecanizar isso daí salão né mas cozinha tem muita oportunidade lá fora né mas cozinha começa a aparecer lá fora mas também é um capax gigante não chega ainda aqui acho que essas coisas talvez para o McDonald's chega tudo bem mas estamos falando de um outro nível de empresa quando fala num nível já mais numa meiuca ali eu já vejo que tem uma distância mas que deve acontecer uma certa mecanização de certos processos vai acabar com a cozinha não vai mas eu vejo um pouco mais por aí você vê também por fim sistemas de fidelização sistemas de que você vê de conexão com cliente que começam a aparecer mais eu ainda vejo um pouco mais de eu vejo essa coisa caminhando um pouco mais devagar mas elas acontecem e obviamente não preciso falar que os iFoods da vida também digitalizaram tudo desse canal que antes era muito mais manual mas é um pouco eu vejo mais por aí a entrada de tecnologia no nosso setor mesmo o cardápio em QR Code que entrou na pandemia eu já retirei todos faz anos mas tem coisa que vai entrando e vai mexendo na experiência do consumidor eu ainda estou esperando para ver na coisa que experiência Uber na mesa não quero ver você sair andando você acabou de comer você andando sem pagar uma hora vai chegar que nem a loja da Amazon lá nos Estados Unidos você pega o negócio vai embora e tchau mas mesmo assim você vê lá fora isso não existe em restaurante lá fora eu não vi pelo menos é o fato cara essas oportunidades que você falou o cara pagar mais fácil provavelmente vai chegar mais rápido isso a qualquer momento o cara pode levantar embora e pagar eu acho que tecnologias que tirem a parte chata seja do cliente ou processos repetitivos que ninguém quer fazer ou que uma máquina faz melhor dentro da nossa cozinha puta isso acho que vai continuar avançando e vai continuar melhorando QR Code não resolve o problema do cliente no máximo ele pode ver foto é pra mim resolve o problema do restaurante mas a maioria dos clientes mais jovens eles veem foto através do Instagram eles entram no Instagram do restaurante e veem as fotos lá mas as fotos do Instagram são melhores que do QR Code então que eu não sabia pra ver a foto ele simplificou a rotina do restaurante entendo claro eu não quero ficar imprimindo o cardápio que custa e nem quero ficar mexendo no preço lá eu mexo na hora tá bom resolvendo o restaurante agora senhora tecnologia você tá resolvendo o problema do restaurante ou do cliente eu entendo que as do cliente vão ter mais futuro do que as do restaurante eu não tenho o menor saco pra que acorde eu gosto até de ver o Instagram vou lá vou dar uma olhada deixa eu ver os pratos principais eu tô acostumado é isso e há só pra gente finalizar mesmo você tá vendo alguma coisa de inteligência artificial? específica assim não o que a gente vê é que essas IAs embutidas em certos processos eu acho que vai continuar entrando por exemplo dos de dados essas inteligências artificiais te mostram já os dados mais relevantes que você vai vendo que você pesquisa e ele entende o que é mais importante pra você começam já a aparecer pra gente então eu vejo muita IA que acho que vai começar que está já sendo embutida dentro dessas tecnologias acessórias que eu tô colocando aqui dentro eu ainda acho distante um pouco de IA que vai começar adivinhar os pratos mais pedidos e vai te indicar pra você cliente pratos mas acho que isso vai chegar adoraria mas ainda vejo uma distância grande de eu tenho uma uma questão ainda muito grande nessa sequência que vai pro cliente um problema grande cara quando eu sento numa mesa do bar como que o restaurante vai saber que eu sou o João? vou te dar várias respostas ah mas tem a câmera cara desculpa meu a câmera não chegou ainda então eu quero ver a câmera a sua câmera no meu restaurante é sabendo que o João é a quinta vez que esse cara vem no meu restaurante é um mês é o João tá de volta e ele toma muito chope e aí vai chegar um holograma pro garçom que ele vai falar cara tá vendo o João ali ele ele toma muito chope eu ainda acredito é no curto prazo e se for gastar meu dinheiro hoje que eu vou gastar meu dinheiro capacitando o melhor garçom pra saber o nome do cara de algum jeito e se não sobe vai lá descobrir pra ele ter uma baita hospitalidade e descobrir se ele gosta de chope de outras formas a última João cada vez que eu falo a última eu penso numa coisa nova que você acabou de falar se você fosse gastar o seu dinheiro hoje se você se você com o conhecimento que você tem nesse negócio você fosse gastar o seu dinheiro hoje fosse investir você investiria num bar ou num restaurante? olha uma boa pergunta viu é difícil isso restaurante é uma coisa ampla né então eu hoje a mesma metragem quadrada digamos que você tem lá um terreno que custa em pinheiros vai só pra gente pegar um um local a mesma metragem quadrada você tem lá trezentos metros quadrados num local ali você colocaria num bar ou colocaria num restaurante? eu colocaria num bar hoje tá eu colocaria num bar por conta da do da possibilidade de você fazer almoço e jantar ter dois períodos? eu acho que um bar é mais democrático eu acho que um bar casa bastante com o público alvo de bar ele é super amplo no Brasil então no Brasil a gente tem essa essa bossa o bar tem essa bossa o bar nasceu com o brasileiro ele é democrático ele tem certas simplificações muitas vezes que um restaurante dependendo do que você for fazer você tem que começar a rebuscar e pra mim entrar em certas complexidades então pra mim do ponto de vista de gestão do ponto de vista de simplicidade do ponto de vista de casar com o público brasileiro em geral o bar me parece dita nova e das mesas de 103 pessoas e aperta um pouquinho é mais fácil exatamente o cara tá em pé e fica esperando ficar consumindo então um pouco mais fácil o restaurante normalmente implica em expectativas maiores e que muitas vezes é fácil de um gestor de bar e restaurante se complicar mais então acho que a simplicidade pela simplicidade um bar eu abriria um bar óbvio com boa comida pra funcionar na hora do almoço tem por aí exatamente quantos milhares de bares tem aí bom mas aí vem o trabalho de todos nós de conseguir criar um bar com uma baita marca sim com puta diferencial com uma comida muito boa exatamente com os três momentos que pode ser almoço jantar happy hour exato late night pode ser quatro momentos pode ser quatro momentos exatamente sempre criando mais momentos deixa mais complexo mas ele tem essa quem quiser fazer consegue fazer isso então quando você for abrir um bar você me chama que você é seu sócio pode deixar obrigado obrigado foi ótimo valeu obrigado pela sua presença aqui um prestígio enorme pro nosso podcast o Fala Food Nation valeu obrigado a todo mundo foi um prazer estar aqui um Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma